Olá, meus queridos amigos do canal Mundo Premium, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje é um vídeo muito informativo, a gente vai falar aqui hoje sobre a AMG. Você já deve ter visto por aí nos carros da Mercedes, né, esse símbolo, esse emblema, né, escrito aí AMG. Muita gente não sabe o que a AMG representa, o que é AMG. Tem gente que acha que esse nome AMG é só um emblema, é só um enfeite aí para os carros da Mercedes, né. Então a ideia desse vídeo é fazer você olhar uma Mercedes AMG na rua aí, que você saiba identificar, saiba o que ela significa, né. Uma coisa que eu queria dizer que é importante, pessoal, esse vídeo aqui não é um vídeo de história, tá. Então não vou contar para vocês aqui a história da AMG. A AMG tem uma história muito bacana, tá, que eu estou preparando também esse conteúdo para trazer para vocês aí futuramente. Esse vídeo aqui é para quando você vê ali uma AMG na rua, você saiba identificar, saiba o que ela significa, o que ela representa, tudo bem. Então a gente vai ver aqui bem rapidamente como a AMG começou e o que ela representa aí para os carros da Mercedes, ok. Esse é o foco desse vídeo. Depois desse vídeo eu quero que você passe a olhar os carros da AMG com um olhar diferente. E a gente vai falar sobre a AMG em detalhes. Mas antes da gente começar, se você é como eu mais um, apaixonado por esse mundo de carros premium, gosta dessas marcas de carros importados, aproveita esse momento agora, se inscreve aí no canal, ativa as notificações. Assim você vai ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal. Segue a gente também lá no Instagram, pessoal, arroba canal mundo premium. Lá é o local onde eu interajo com vocês, a gente conversa, eu falo sobre compra, venda de carros, ok. Eu ajudo vocês aí com as suas dúvidas, ok. Então segue a gente lá no Instagram. Lembrando que esse aqui é o seu canal de consultoria online. E o meu objetivo aqui é fazer você comprar o seu carro premium e ser muito feliz com ele. Então antes de você fechar negócio, você vem aqui no canal, dá uma pesquisada, fica sabendo tudo sobre o carro premium aí que você quer comprar. E assim vai ficar mais fácil de você comprar o seu carro importado e ser muito feliz com ele. É isso aí, vem comigo. Bom pessoal, então vamos começar aqui entendendo o que é a AMG, tá bom? Então primeira pergunta aí, o que é a AMG? A AMG, pessoal, nada mais é do que uma preparadora. É como se fosse ali uma oficina, entre aspas, especializada em melhorar e atualizar ali os carros, ok. Como por exemplo ali o motor e o conjunto aerodinâmico, ok. Então a AMG nada mais é do que uma preparadora, que pega ali um carro que sai de fábrica, faz modificações e melhora ali a potência, a performance do carro. Só que ela é especializada em fazer atualizações aí nos carros da Mercedes, ok. É uma segunda informação que eu queria dizer também aqui, pessoal, rapidinho. Vamos conhecer aí o significado dessa sigla, ok, a AMG, o que essa sigla significa e como a AMG começou. E para explicar isso para vocês, eu vou ter que voltar no tempo. A AMG foi fundada ali em 1967. Os dois fundadores da AMG, eles trabalhavam para a Mercedes-Benz, ok, pessoal. Então eles eram funcionários da Mercedes. Você tem ali o primeiro fundador, ok, que se chama Hans Werner Alfred, tá. Esse é o primeiro fundador aí da AMG. E o segundo fundador da AMG se chamava Erhard Melcher, né. Eu peço perdão aí pelo meu alemão, pessoal, tá. Realmente é difícil pronunciar o nome deles, ok. Mas o nome deles tem uma grande importância aí para o significado da sigla AMG, né. Se você, por exemplo, observar aí o sobrenome do primeiro fundador, né, no caso aí o Alfred, né. Então você tem ali a letra A, né, o sobrenome dele, Alfred. E você tem a letra M, né, de Melcher, que é o sobrenome do segundo fundador aí da AMG. Então o significado da sigla AMG, você já tem o A de Alfred, né. Esse M é Ed Melcher, né. E aí você deve estar pensando, tá, Marcos, e o que é o G, né. O que o G significa, né. Será que o G é um terceiro fundador? Esse G, na verdade, é de Grobaspach, que é uma palavra também em alemão. E nada mais é do que o nome de uma aldeia ali onde o Alfred nasceu, ok, pessoal. Então esse é o significado da sigla AMG. Esses dois rapazes aí, o Alfred e o Melcher, eles trabalhavam na Mercedes, ok, pessoal, nos anos 60. E eles eram apaixonados aí por velocidade, gostavam muito de corrida, né. E no período em que a AMG começou, eles dois estavam trabalhando diretamente aí no desenvolvimento de um Mercedes, chamado Mercedes 300 SEL, ok, pessoal. Tanto que o primeiro carro modificado por eles aí, tá, que é conhecido como Red Pig, o Red Pig nada mais é do que um Mercedes 300 SL modificado. Foi a primeira modificação ali feita pela AMG, tá, feita por eles aí. Então o primeiro AMG da história aí foi o Mercedes 300 SL, que nada mais era do que um carro de passeio luxuoso, né, transformar esse Mercedes num Mercedes de corrida. E eles acabaram se especializando aí na parte de modificações aí dos carros da Mercedes, ok. Então durante muito tempo eles faziam isso, ok. A Mercedes ia lá, lançava o carro, entregava pra eles, eles faziam ali as modificações e a Mercedes começou a comercializar, né, começou a vender esses carros. E essa parceria vem sendo aí até os dias de hoje. É uma curiosidade sobre a AMG, pessoal, tá, que é importante eu falar pra vocês. Todo Mercedes AMG, quando você levanta ali o capu, né, você percebe uma etiqueta em cima do motor. E essa etiqueta vem com a assinatura do técnico, tá, que é responsável aí pela fabricação desse motor. Então isso é bem interessante. A Mercedes utiliza aí três números, tá, pra poder identificar os seus modelos de carro. Então, por exemplo, você tem ali a Mercedes C180, C200, C250. Perceba que são sempre três números, né, e os carros da AMG não, pessoal, tá. Os carros da AMG são sempre dois números, ok. Então você tem C63, você tem A45, CLA45, CL63, ok. Então são sempre dois números, ok. Diferente da Mercedes, né, que utiliza ali três números, ok. E aí pra explicar pra vocês essas diferenças, tá, Eu vou utilizar aqui alguns exemplos pra explicar pra vocês aí grandes modificações que a AMG faz e pequenas modificações. O primeiro exemplo que eu vou usar aí, pessoal, tá, é o Mercedes Classe C, carroceria W204. Esse é um carro muito conhecido por nós aqui, então eu quero usar esse carro como exemplo, tá, porque esse é um carro que muitos de vocês conhecem e aí vai facilitar o nosso entendimento. Então você tem ali a Mercedes C200, carroceria W204. A Mercedes C200 é um carro de passeio, né, e em 2007 essa Mercedes vinha equipada com motor 1.8, né. E o Mercedes C200, pessoal, tá, nada mais é do que um carro de passeio. Aí o que que aconteceu? A AMG pegou, né, essa carroceria W204 e fez ali algumas atualizações, né, e lançou pra gente ali o Mercedes C63 AMG, tá. Se você comparar a Mercedes C200 com o C63 AMG, tá, você percebe muitas diferenças, tá. E aí eu quero explicar pra vocês. Primeira grande diferença aí que você percebe é o motor, né. Lá na Mercedes C200 você tem o motor 1.8 compressor. No C63 você tem ali o motor V8 6.2, ok, pessoal, com a 400 cavalos de potência, ok. Então você já percebe que o motor já é outro, né. É o motor preparado aí, feito pela AMG, ok. Além do motor, você percebe ali que os para-choques do carro são outros, né. Tanto o para-choque dianteiro como o para-choque traseiro, eles são para-choques ali mais esportivos, né. Você percebe atrás ali do carro as ponteiras duplas, ok. Essas ponteiras, elas são ponteiras mais esportivas, né, e mais agressivas. Então você percebe ali as ponteiras de escape diferentes. Além disso, você percebe uma roda maior, ok. Essa roda aí é uma roda Aro 18. Você tem ali o conjunto de freio e suspensão também diferente. E você tem também ali na traseira o aerofólio, né. Por dentro do carro você percebe ali os bancos, né, no estilo concha. São bancos esportivos de corrida, ok. E um volante diferente e um painel diferente também. Então você percebe que o C63 AMG é só a carroceria W204. Mas a AMG fez várias modificações no projeto, né. E entregou ali um classe C de corrida, ok, pessoal. Então essa é a proposta aí do C63 AMG, né. Ele tem a mesma carroceria de um Mercedes C200, mas o carro é totalmente outro. E nessa mesma linha você tem, por exemplo, a classe A da Mercedes, né. Você tem, por exemplo, ali o Mercedes A200, que nada mais é do que um carro de passeio equipado com motor 1.6 turbo. E você tem a versão AMG, né, você tem, por exemplo, ali o Mercedes A45, né. Você tem ali o motor 2.0, né, que é o motor mais robusto, mais potente. Por fora do carro você tem ali para-choques diferentes, né. Você percebe também ali rodas diferentes, né, freios diferentes. Então a AMG preparou esse carro para um carro mais de corrida, né, para entregar mais performance, ok, pessoal. E nessa mesma pegada você tem também a classe E da Mercedes. Hoje você tem ali a Mercedes E250, que é um carro de passeio extremamente luxuoso, que vem equipado com motor 2.0 turbo, né. No caso é um sedã médio da Mercedes, ok. E você tem a versão AMG, né, que no caso é a E63 AMG. A E63 você já percebe ali para-choques diferentes, ok, tanto o dianteiro como o traseiro. Você percebe ali as ponteiras duplas de escapamento, rodas maiores, né, com a pegada mais esportiva, freios maiores. Essa Mercedes E63 AMG, ela vem equipada com motor V8 4.0 litros biturbo da AMG, ok, pessoal. Então é um carro muito mais potente, tá, que te entrega muito mais potência, muito mais esportivo. Então a AMG nada mais é do que uma preparadora, né, que pega os carros da Mercedes e modifica, ok. E uma informação também que você tem que saber, pessoal, tá, os carros da AMG eles custam muito mais caros, tá, do que os carros da Mercedes, ok. Mesmo porque são carros aí que tiveram atualizações, né, então, enquanto você tem um Mercedes ali custando um valor, o mesmo modelo de carro, só que o da AMG, ele custa muito mais caro, ok. Isso por conta da atualização, né, que é feita, né, na parte de performance aerodinâmica, né, e toda a parte de aparência também do carro ali, ok. Então os carros da AMG são mais caros. Para encerrar, eu queria dizer para você o seguinte, quando foi ali em 2009, a AMG fez o seu próprio carro do zero. Durante muito tempo a AMG pegava os carros da Mercedes e modificava, mas quando foi ali em 2009, a AMG decidiu fazer o seu próprio carro do zero, tá. Esse carro é o SLS AMG, esse é um carro que, para mim, é um sonho de consumo, né. Esse é o carro que eu sonho em ter na minha garagem, então o SLS AMG é um carro feito aí do zero pela AMG, ok, pessoal. A Mercedes não participou da construção desse carro, foi tudo feito do zero pela própria AMG. É um carro maravilhoso, né, tem as suas portas ali, asa de gaivota. Ele foi inspirado ali no Mercedes 300 SL, esse Mercedes 300 SL já era um carro maravilhoso, né. E o SLS AMG, ele foi inspirado nesse carro, ok, mas ele foi feito do zero aí pela AMG. E aí, quando foi ali no finzinho de 2014 e começo de 2015, a Mercedes trouxe ali o AMG GT, que também é o segundo carro ali feito do zero pela AMG, ok. O AMG GT também, a Mercedes não participou da construção dele, foi tudo feito pela AMG do zero. Então, você tem esses dois carros aí, né, que foram criados do zero pela AMG, ok. Então, de hoje em diante, sempre que você vê um Mercedes AMG passando na rua, saiba você que esse carro, ele é um carro exclusivo, tá. Um carro diferente, um carro especial. As versões mais top de linha são os carros da AMG. Eu tenho mais coisas pra falar da AMG, né, só que eu vou deixar pra falar sobre mais detalhes aí no vídeo que eu vou falar sobre a história da AMG, ok. Hoje foi mais pra te ajudar aí a reconhecer as versões e os modelos dos carros e eu espero ter contribuído aí pra que você tenha aprendido um pouquinho mais, ok. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. E não esquece de deixar a curtida, porque a curtida ajuda muito aí o crescimento do canal e me ajuda também a trazer conteúdos assim pra vocês, ok. Meu nome é Marcos, esse é o canal Mundo Premium, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho